Oi meninas, tudo bem? Hoje é o nosso vídeo de comprinhas, mas é um vídeo de comprinhas que a gente faz para as nossas seguidoras. Por desse pedido que eu vou te mostrar aqui é mil reais e o que a gente comprou com mil reais para revenda, tá? Se a mil reais é para comprar para revenda, vamos ver, eu vou mostrar tudinho para você. O que a gente tem comprado, o pessoal está adorando o que está recebendo nesse final de ano, dois, tá bom? Se você quer ajudar a gente a ajudar o canal a crescer, a fazer o canal, a me ajudar na verdade, não deixe de compartilhar, se inscrever, chamar sua amiga, deixa aí para mim o seu joinha aqui, deixa o seu like, que isso ajuda muito o posicionamento dos vídeos e se você compartilhar, então, isso ajuda demais também com o nosso canal, tá? Espero que você goste desse vídeo, não deixe de chamar sua amiga para vir me conhecer e vamos lá curtir o vídeo. Quem não sabe com o que mil reais dá para fazer, eu vim mostrar para você uma compra de uma pessoa de mil reais. O que dá para comprar? Claro que é para revenda, tá bom? Eu vou mostrar com base daquilo que tem chegado aqui para a gente nessa compra. Então, mil reais dá para comprar muita coisa? Deixe aí nos comentários para mim o que você está achando dessas comprinhas que eu vou mostrar e o que você tem dúvidas se com mil reais dá para comprar alguma coisa ou não. Dá para comprar muita coisa legal, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro item que foi os vestidinhos de 20 reais. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, são vestidinhos de 20 reais. Olha que coisa linda. Tudo 20, tá? Esse é um vestido, é um macaquinho na verdade, né? Estou falando errado, é um macaquinho. Olha que coisa linda esse macaquinho. Olha esse daqui, ó, tudo por 20 reais. Olha que lindo. Tá? Ele fecha aqui, né? Esse daqui é de viscose, tá bom? Esse de viscose, 20 reais. Os dois que eu mostrei. Esse aqui já é na malha, é também 20 reais. Olha que graça. Mas é uma malha bonita, tá bom? Que parece viscose, mas é um viscolaicra. Olha o acabamento, que coisa linda. Eu amei, super amei e eu acho que você também está aí assistindo. Já deixa para mim nos comentários se você gostou ou não desse tipo de vestido. Olha que legal esse daqui. Ele tem uma abertura aqui nas cotas, de um modelinho diferente. E aqui na frente é fechado também. Ele é 20 reais. Tudo que eu estou mostrando aqui é 20 reais. Olha que legal. Super legal, né? Eu amei também a cor. São as nossas escolhas também nas cores, tá bom? Porque é muita variedade. E a gente acaba selecionando aquilo que mais está na moda também, tá? Olha esse aqui que bacana. Lindo, né? Eu vou tentar levantar assim para aparecer aí, para não ficar tão... Mostrar aqui de serê longa. Eles são curtinhos, tá? Lindos. Tudo que eu estou mostrando aqui é por 20 reais, tá bom? Olha esse que bacana, gente. Fala sério. Lindo. Esse, a gente tem esse também. Esse é macaquinho, tá? Macaquinho. Esse daqui também. Olha que lindo vermelho. Super legal. 20 reais. Olha esse daqui que legal também, ó. Por 20 reais, tá? Olha só que bacana. Tá? Não sei se está conseguindo ver tudo. Tá? Agora, vamos para outro item que está muito legal também. Ó, nove vestidinhos de 20 reais, tá bom? Dá para comprar nove vestidos diferentes, super bonito, que dá para você já revender e colocar um valorzinho legal, se não peças legais também. Nem parece que foi 20 reais essas peças, né? Então, vamos lá para o próximo item. Eu vou pedir para você fazer esse leite, né? É, não. Eu vou falar. Só rapidinho. Gente, agora a gente vai para as t-shirts, tá bom? E as minivestas que a gente encontrou no Brás por 10 e 25 reais, que super legal, né? Essas daqui, ó. Na verdade, esse aqui é um bórem, tá? Que está super na moda. Já está acabando na região do Brás. Então, se você já está gostando dessas peças, não deixe para pedir para mais por muito tempo. Porque talvez eles não fabriquem mais, tá? Então, aproveite e adquira essa peça o quanto antes, tá? Então, são bóres lindos. Que foi... Quanto foi isso aqui? 15 reais? Esse foi. Ó, esse foi 15 reais, tá bom? Tem nos vídeos como blusinha. Blusinha já não tem mais. Então, são bóres. Então, são 15 reais os bóres, tá? Esse é um item. Então, aqui tá, ó. Então, são uma peça, duas, dois bóres, tá vendo? Então, são dois bóres. Essa daqui, ó, é uma t-shirt shocker, tá? Shocker porque tem esse recorte e foi 10 reais. Essa peça, tá bom? Essa peça aqui foi 10 reais. É super bonita. Eu amo, amo esse tipo de estampa. Essas estampas foi a gente que escolheu, tá? Olha essa que linda. Também, 10 reais, tá? Olha essa estampa que maravilhosa, ó. 10 reais. Talvez você fala, uh, quero essa estampa também. Talvez a gente não consiga a mesma estampa. Mas, você consegue peças bonitas como essa ou até mais bonita ainda. Isso depende da fabricação da semana que tem na loja, tá? Olha essa peça que linda. Por 10 reais também você consegue encontrar peças lindas, assim, tá? Olha essa. Tá super na moda isso aqui, né? Olha essa que linda, ó. Fantástica. Eu amo esse tipo de blusinha, assim, porque é demais. Essa daqui é 25 reais, é mini vestia. Shocker também, tá? Essa foi 25 reais. É 25 reais essa, Adriana? Mãe. Filha, vai pra lá. Eu gostei dessa. Esse mini vestia. Você gostou? Essa daqui, ó, é 25 reais também, é mini vestia. Olha, mais compridinha, tá? Por isso que é 25 reais. Mãe. Olha essa aqui por 10, ó. Mãe, eu gostei de fozinha. Não é linda? 10 reais, tá? Eu gostei dessa. Você gostou dessa? Você gostou? Então, silêncio, tá bom? Ó, 10 reais. Olha que linda. Linda linda. Eu gostei de todas. De todas você gostou, né? Então, tá bom? Então, cada uma dessas aqui, a gente consegue também trazer tudo pra você, tá? Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São nove peças. Dez peças da que eu mostrei que tava na minha mão. Agora, vamos pro próximo item. Mãe, eu gostei de todas. Bom, meninas, agora é a parte das blusinhas mais sociais, tá bom? Essa blusinha linda que eu tô segurando aqui na mão é 35 reais, tá? Ela é linda, ela tem uma frente única de setinha aqui, ó. É super bonita, eu amei muito, é 35, tá? Pra final de ano, é show, tá? Linda, 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 tá? Então, essa blusinha foi 35 reais. Essa daqui, ó, que coisa mais linda, são as românticas, tá? Tem uma, essa daqui foi 23 reais, né? Olha que graça, 23 reais. Ela era 20, agora eles passaram pra 23 reais, tá bom? Mesmo no latacabro, tá? Porque lá é cinco peças no latacabro. Olha essa daqui, ó, 25 reais também. Tem esse modelinho também, 25 reais. Toda semana tem muito modelo diferente, tá? Olha essa. Essa foi 35 reais, tá? Ela é toda com fio de ouro, é super bonita. E ela tem transparência nessa região aqui e fica super legal. Porque já vem com a blusinha por baixo, 35 reais, tá? Essa daqui é com o valor de 23 reais, tá? Super bonita, né? Bem bonita essa também. Tem nessa cor também. Você fala, ah, eu queria dar cor pink nesse modelo. Pode ser que quando a gente chegar lá não tenha mais essa cor. Tem em outras cores, mas também é possível encontrar peças muito bonitas também, que a gente pode encontrar durante a semana, tá? Olha essa daqui que legal. O ombrinho, tá? É nesse jeito, ela tem um recorte aqui. É super bonita, eu gosto bastante. Bem legal. Essa daqui também, ó, 23 reais, tá? Essa e essa daqui. Olha que graça. A manguinha dela também é bem diferente, né? Todas essas peças são bastante coisa. Já mostramos nove vestidos, dez blusinhas. Mas essas daqui, ó, são nove, dez. São mais dez blusinhas. Então, dá pra você comprar, assim, bastante coisa legal. É só você saber escolher as peças, tá? Então, puxa vida, com mil reais eu consigo? Com mil reais você já começa a iniciar o seu negócio, que é super legal você já começar com peças nesse valor, que você vai ter um bom lucro se você saber trabalhar com as peças, tá? Vamos pro próximo. Ah, eu queria falar também, eu tô aqui arrumando já pra colocar as outras peças na Arara, e eu não podia deixar de falar um detalhe. Eu tô mostrando as peças, os itens que elas compraram, que essa pessoa comprou, mas ela comprou também coisas repetidas, tá? De tamanhos diferentes. Então, por exemplo, foram esses itens que eu mostrei que são as blusinhas, que às vezes ela comprou uma mais desse item, comprou na cor branca, então ela comprou uma variedade. Então, assim, não comprou só aquelas, comprou mais essas daqui. Então, por exemplo, as cangas, dez reais essas cangas todas que eu mostrei. Dá uma partilha. Que linda. Dá. Dez reais. Que graça, né? Por dez reais são muito baratos. Gostei muito desses estilos dessas cangas. Olha essa azul, que linda, por dez reais. Muito bonita, dez. Essas também, já todas foram dez, tá? Olha que graça. Essa preta, ó. Ela é compridona, tá? É bem comprida ela, dez reais também. Olha essa daqui por dez, ó. Super bonita também, dez reais. Olha essa rosinha, eu amei essa rosinha, ó. Dez reais. Tá? É curtinha ela também. Tem as blusinhas também de dez reais, a regatinha linda de crepe. Essa daqui, dez reais também. Super fácil você comprar. Dá pra comprar quantas de dez reais? Com cem reais você comprar dez rosinhas desse estilo, dá pra vender quanto? Pensa aí, quanto você venderia? Escreve aí pra mim quanto de porcentagem você colocaria nessas peças. O quanto você acha que daria pra vender? Eu adoraria saber isso também, tá? Olha essa daqui que legal. Por dez reais, super bonito. Uma canoa de dez reais, pensa. Se você colocar no cabinho de bem bonito, igual tá aqui, expor bem bonito, você pode pôr o preço melhor. É o jeito que você colocar pra expor, fica mais barato, fica melhor. Acrescenta um valor pra sua peça. Ó, dez reais. Tem renda aqui, é de crepe, a manguinha é bem bonita. Olha como que é graciosa. Eu amo, amo. Dez reais, tá? Todas as nossas escolhas, tá bom? As estampas. Olha que graça essa estampa também. Dez reais. Então, a gente comprou nove peças que estão aqui. Dez. Então, nós compramos, né? Dessa, desse item aqui. Foram nove peças aqui, nove. Dez, 11, 12 e 13. Quatorze. Quatorze peças, né? Quatorze. Aqui tá dando quatorze peças nesse item de dez reais, tá bom? Então, olha quantos itens a gente já mostrou no único pedido, tá? Que a gente tem. Quanto que deu o pedido dela, Adriana, total? Quarenta e nove peças. Dá quarenta e nove peças. Oitocentos e noventa reais. Oitocentos e noventa reais, tá? Então, não deu mil reais o pedido. Então, o pedido deu oitocentos e quarenta reais. Não, oitocentos e noventa. Ah, oitocentos e noventa reais. Quarenta e nove peças. Quarenta e nove peças. Deu oitocentos e noventa reais esse pedido e quarenta peças. E nove peças. R$ 890,00 e 49 peças você consegue, tá bom? Se você quer comprar com a gente, manda um alô pra gente no nosso WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo aparecendo toda a informação pra você. E se você acha que com R$ 1.000,00 dá pra comprar muita coisa, ou não dá R$ 1.000,00 dá pra comprar muita coisa, tá? Esse pedido aqui é R$ 890,00, já dá pra você começar o seu negócio comprando esses itens, tá bom, gente? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, se você quiser ver outro vídeo assim, já deixa aí no comentário pra mim, ou, quero mais vídeos desse tipo, a gente pode fazer sim, e já deixa sua curtida também. Quando a gente chegar em torno de umas 5 mil curtidas, eu lanço outro vídeo desse tipo de comprinhas pra você começar o seu negócio. Com quantos reais eu consigo iniciar o meu negócio? Eu venho mostrar isso pra você, aproveitando e te dando uma dica legal de quanto que você pode começar o seu negócio, e com a gente, quanto que você pode comprar também. Gente, muito vídeo novo chegando no ar, já lancei hoje mesmo, tem muito vídeo no ar, deixa se inscrever, ativa o sininho, que já chega no seu e-mail aí, uma notificação no seu celular, avisando que eu postei um vídeo novo. A gente já tem de Sayamide, a gente tem de novidades, Bolsa Kipling, quem nunca viu uma Bolsa Kipling no Brás, é a sua oportunidade de assistir os vídeos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também, todos os links, os vídeos novos, pra que você possa já correr, assistir, e poder no Brás comprar. Porque, gente, vale muito a pena você vir conhecer o Brás de uma forma diferente. Porque dica boa, dica boa, é dica compartilhada. E tem coisas inacreditáveis no Brás, que a gente vem mostrar aqui, com muita novidade aqui no canal. Um beijo grande, fica com Deus, e até a próxima, gente. Tchau! Olha a bagunça que fica aqui no nosso escritório. Olha a quantidade de mercadoria que a gente compra. Isso que eu mostrei, foi só um pedido. Vem tudo assim, ó. Tá? Vem tudo assim, que tá onde tá minhas coisas de filmagem, que são todos os pedidos. São todos os pedidos que nós temos. Tudo organizando, pra que a gente possa deixar arrumadinho, chegar na tua casa, e bonitinho e arrumadinho, tá? Deixa eu ver aqui, ó, como é que... E aqui a gente embalando, ó, colocando no saquinho. Tudo arrumadinho, pra você receber aí. Perfeito. E fica mais bonito aí das peças, né? Então, a gente faz um cuidado pra você. O nosso serviço, a nossa prestação de serviço, não é só em comprar, é deixar as peças bem bonitas pra você receber na sua casa. E já poder vender. Vai chegar assim, você já vai vender pro seu cliente. E aí E aí E aí E aí